Foi sem mais nem menos A vida já me foi dura para insistir na companhia O tempo não me diz nada Nem o homem da portagem Nem a entrada de autostrada A ponta ficou deserta Nem sei mesmo se Lisboa Não partiu para a parte incerta Viva o espaço Que me fica pela frente E não me deixa revoar Sem paredes Sem ter portas nem janelas Nem muros para derrubar Talvez Um dia me encontre Assim Talvez me encontre Um dia me encontre Um dia me encontrei Um dia me encontrei Legenda por Sônia Ruberti